Eu nasci lá no sertão E madrugada, calça molhada e corvalho Venho trocando a boiá Eu aleio meu cavalo Que tem a machada trocada Eu aleio o cordeano Das parmelas penduradas Uma pauta na macia Pro uma longa caminhada Um felico de lampura A minha capa bordada Eu carrego na garupa A viola pendurada Que ganhei no meu paizinho Que tá cor amarelada Eu canto com meu parceiro Com uma onda apaixonada Dançando cateter Lamparama madrugada Mil e quinhentas cabeça Tocando pela estrada Já tenho o destino certo De entregar a boiá E as outro dia e noite Dormindo pelas quebradas Sedante, toque, rubelante No fim da nossa jornada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Lamparama madrugada Zona Amém 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 Obrigado.